Fala galera do canal, tudo bom? O zagueiro Léo viveu altos e baixos com a camisa do Vasco. Considerado um dos maiores líderes do time titular, o defensor sempre usa bem as palavras e nunca se escondeu em momentos mais turbulentos do clube. No entanto, em alguns momentos da temporada, seu rendimento dentro de campo foi bem questionado. Por algumas decisões na saída de bola e até na marcação do ataque adversário nas partidas. Mesmo assim, ele recebeu algumas sondagens nas últimas semanas para deixar o clube e se transferir. Algumas equipes do futebol nacional, como o Santos, foram as que mais foram enfáticas nas buscas. O jogador procurou a diretoria para demonstrar preocupação com seu futuro no clube, mas afirmou que gostaria de ficar e foi respaldado. Léo foi um dos criticados por integrantes de torcidas organizadas, em protesto recente. Ainda segundo apurou a reportagem, Léo deseja encarar o problema de frente, entende que o grupo não pode se abater com críticas externas. Ele acredita que vai conseguir ter êxito no time vascaíno no futuro. O jogador, de 27 anos, tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025 e está nos planos do clube para a sequência da temporada. A SAF o comprou por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais, junto ao São Paulo. Clubes da França e do Brasil entraram em contato com o staff de Léo em busca de informações. Uma equipe do Catar também sondou a situação do zagueiro do Vasco, mas não chegaram propostas oficiais. A expectativa é que mais clubes procurem o jogador até o fim do ano. Caso haja proposta, as partes vão avaliar, mas neste momento ele fica. Léo criou forte identificação com o Vasco em 2023. O zagueiro foi capitão do time. Para considerar a liberação de Léo, o Vasco teria que no mínimo, recuperar o investimento feito no início do ano passado, mas as duas partes querem a continuidade do atleta em 2024 para buscar coisas boas. E aí E aí Obrigado.